Fala galerinha do puta canal, beleza com vocês? Estamos aqui para mais um puta vídeo hoje, é isso aí Hoje eu vou explicar, vou tirar todas as dúvidas que vocês tem para instalar o patch do The Viper 12 E hoje eu vou ensinar, depois de tirar as dúvidas, a instalar o patch The Viper 12 versão 1.0 Sim, a versão base Porque tem muita gente, eu estava vendo, tem muita gente com várias dúvidas Tipo, Glaucão, funciona online? Tem chuteiras novas? Quem faz a narração? O que é DP Fire? Como instala? Ô brother, o que é pacote de dados? Glaucão, você tem namorada? Você curte viajar na galáxia? Nossa, nossa Calma galera, calma, eu vou resolver a dúvida de todo mundo Calma, antes de começarmos, vamos precisar ter algumas coisas Mas, e aí Glaucon, o que eu vou precisar? Vamos lá então Primeiro, você vai precisar de um pendrive de 16 GB Pô cara, eu tenho um de 8, será que dá certo? Pode ser que dê o de 8, só que vamos supor que o The Viper continue lançando versões novas E você queira inserir mais faces ou alguma coisa Vai ultrapassar 8 GB O meu aqui em casa, está dando 11 GB Então eu recomendo realmente o de 16 GB Principalmente para quem vai usar o jogo pelo pendrive Quem for rodar o jogo pelo pendrive Tem que ter um pendrive de 16 GB Agora quem for instalar direto no HD Pode ser um de 4 mesmo E vai passando aos pouquinhos os arquivos que não tem problema Beleza? Desde que na hora que for iniciar o patch Tira o pendrive do videogame e deixa o pendrive sem videogame Beleza? Desde que na hora que for iniciar o patch Tira o pendrive do videogame e deixa o pendrive sem videogame Tira o pendrive do videogame e deixa o pendrive sem videogame Aí vai rodar tranquilo Segunda coisa muito importante Não Não pode ter de hipótese alguma outro patch de outro lugar no pendrive ou no HD do videogame Senão vai dar problema, vai dar conflito Ele vai dar que a versão dos dados editados não é compatível Vai ter essa série de coisas Certo? Então não use outro patch a não ser o do The Viper 12 Se você está instalando o The Viper 12 agora Terceiro, galera Verifica a versão do 1.0 que vocês baixaram Que ela vai ser a base de tudo Mas como assim verifica a versão? Então, são duas versões que tem do 1.0 Saiu a versão beta Que foi... A beta geralmente é teste Tem só três arquivos Ela corrige emblema também e tudo mais Só que ela não vai funcionar lá na frente Porque ela não tem os arquivos que precisa Como a The Board, Estádio e tudo mais Então qual que eu tenho que ter? Bom, você tem que ter a versão completa A versão completa você vai saber que é ela Se ela tiver oito arquivos Certo? Eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários E eu vou deixar também São esses arquivos aqui Que vai precisar Beleza? Lógico, obviamente você tem que ter um computador Para fazer a transferência ou um notebook Já teve gente até que tentou que eu quisesse que eu vendesse um notebook para ele Nossa, aqui não é canal de venda, cara Vamos lá Tem que ter um Xbox, óbvio 360 Eu não vejo problema em ser desbloqueado ou bloqueado O meu desbloqueado funciona normal Já vi gente que tem o bloqueado também Porque, gente, vai funcionar Porque você não está alterando nada do CD Você só está colocando arquivos para funcionar junto com o jogo Certo? Então é para funcionar de boa E ter o pendrive, que eu falei Mais algumas dúvidas O que é o Horizon? O Horizon, galera, é o programa que funciona para passar os arquivos do computador para o pendrive E do pendrive você executa esses arquivos no Xbox Beleza? Pacote de dados O que é? Bom, pacote de dados Nada mais é do que as atualizações que foram feitas no jogo Pela Konami Ou seja, as DLCs Certo? Eu vou mostrar para vocês as diferenças delas Que tem algumas diferenças entre U e E São essas duas Uma é a versão europeia, que é U E a E, que é EWA É a versão americana Ó, DLC é isso aqui Ó 1.0 é essa aqui Tá vendo? DT 80 Underline 100U Esse 100 significa a versão 1.0 E o U Significa que ela é europeia Ó, 2.0 Tá vendo? DT 80 Underline 200, que é de 2.0 Versão U Certo? E ó, eu tenho a versão E também Da 2.0 Aqui, ó Tá vendo? É 2.0 E Se eu colocar essa aqui E Na 2.0 E a 1.0 eu usar U Aí eu tenho que usar um dp file UE Certo? Somente nessa Nessa ocasião que vocês usam um dp file UE Se conseguirem ter todos os arquivos de uma letra só Ou os 2 ou 3 arquivos U Ou 2, 3 arquivos E Dependendo da versão que vocês estão usando Todos iguais É melhor porque vocês pegam um dp file único Perfil Perfil nada mais é o que o seu perfil Do Xbox Que você loga na hora que você liga o videogame Ele pede o seu perfil Aí o bonequinho lá Esse é o seu perfil Só que ele tem um código Eu vou mostrar pra vocês aonde que pega esse código Faltando o perfil Vocês vão aqui, ó Configurações Certo? Sistema Armazenamento Disco rígido Perfis Perfil são esses arquivos aqui Você vai clicar Em cima dele E mover Aí você move pro seu pendrive Depois que você usou no Horizon E trocou lá no perfil, no edit Que tem que usar o perfil seu Aí sim você volta ele pro Xbox Aí você vem Vai entrar Aqui vai ter disco removível Junto com esse disco rígido E pra quem tem HD E joga salvos na nuvem Vai ter dispositivo De armazenamento Disco removível E aí vocês Clicam nele E acham o perfil E movem pro HD Tá ok? DPfile DPfile é um arquivinho Bem pequenininho DPfile é isso aqui Esse conezinho No meu computador Fica um cone Mas é isso aí DPfile list Ele tem aí 56kb Esse é DPfile list Tá mais ou menos aqui 56kb É bem pequeno mesmo Mas o que ele faz Ele é muito importante Ele tem que ser a versão certa Do patch que você tá usando Se você tá usando o patch 1.0 Tem que ser o da versão 1.0 3.0 O da 3.0 5.3 O da 5.3 Por quê? Porque ele é um arquivo Que chama os outros arquivos Ele carrega Ele dá a entrada E esse arquivo DPfile Ele puxa os outros arquivos Certo? Dá a chamada Pra eles funcionarem Então se você tá com um DPfile De uma outra versão Ele vai puxar um arquivo E se não tiver esse arquivo Ele não vai funcionar Entendeu? Então às vezes Se você tá com um DPfile errado Nem aparece lá na Na tela de entrada O pacote de dados Embaixo Edit Edit é São os dados editados do jogo Por exemplo Você começou um jogo novo Você não tem patch nem nada Você vai carregar o menu de edição Ele vai criar automaticamente Uns dados editados Aí você altera jogador Altera uniforme Pode alterar emblema Aí você vai ter esse edit Bom pessoal Expliquei um pouquinho Das funcionalidades Agora eu queria responder As perguntas Que eu questionei Brincando ali na frente Mas que realmente surgiram Bom O patch sim funciona online Todas as versões do The Viper 12 Que eu testei Funcionaram online Normalmente Chuteiras Tem chuteiras novas? Sim Tem chuteiras novas São cerca de 70 chuteiras Personalizadas Que eu vi Que tem no patch Do The Viper 12 Quem é o narrador? O narrador é o padrão Que é o Milton Leite E o Mauro Betting O que é o dpfile? Bom O dpfile eu já respondi Mas só recapitulando É aquele arquivo Que puxa os outros arquivos E depende dele De acordo Tem que usar ele O dpfile correto Que seria o u, ue, ou u e e De acordo com o pacote de dados Então o dpfile tem que ser O da versão mesmo Como instala? Hum, como instala? Pera aí Segura mais um pouquinho Que nós já vamos chegar lá É rapidinho Calma aí O que é pacote de dados? Pacote de dados Nada mais é que As DLCs que a Konami instala De atualização De transferência De jogador De cabelo Certo? Aí os DLCs são 1.0, 2.0, 3.0 Você tem namorado? Tô brincando galera Ninguém perguntou isso Nos comentários E se perguntasse também Não tem nenhum problema Eu tenho sim Tenho uma namorada Na verdade ela já é minha noiva Mas a gente não tem data Pra casa ainda E eu quero aproveitar E mandar um beijão Pra ela Obrigado amor Você me ajudou bastante Com alguns vídeos Filma pra mim Ajuda nas edições Dos logos E tal Obrigado Já viu? Obrigadão amor Te amo Você curte Viajar na galáxia? Nossa Vocês viram o ETzão Que apareceu aí? Vamos lá Esse ET aí Vamos ver o que Vamos fazer com ele Quem sabe Eu introduzo ele Nus vídeos aí Mas Quem quiser Dar um nome pra ele Aí a gente vê Se acha um nominho Pra ele A gente costuma Chamar ele de Bidu Que a gente foi Eu fui com ele Numa viagem E ele aprontou um pouquinho Bom galera É isso aí Agora a gente vai pular Pra parte de instalação Mas antes Quem quiser Deixar comentários Ainda Tiver alguma dúvida Que eu sei que não esclarece Todo mundo Eu sei que tem pessoas Que são Leigas mesmo Que não conseguem Somente com explicação E precisam de um pouco mais de ajuda Pode perguntar Não precisa ter vergonha não Os comentários Saem pra isso Eu tô aqui também pra ajudar Eu quero ver todo mundo jogando Eu quero ver todo mundo online E todo mundo Vamos criar uns campeonatos Jogar um mistoso Pô galera Eu quero ver todo mundo Conseguindo colocar o patch Porque eu acho que a gente compra um produto A gente tem que ter ele completo Tanto o FIFA quanto o PES Deveriam ter todos os times Tudo licenciado Porque é um jogo Tem que representar a realidade Mas enfim O que envolve hoje O mundo é o dinheiro Então A gente dá o jeitinho Brasileiro De tá licenciando E tá licenciando por eles Mas galera Quem puder se inscrever aí Curtir o canal Compartilhar Pô vai tá me ajudando demais Se inscreve aí galera Rapidinho É só dar um clique No vermelhinho aqui embaixo Que é nóis Vocês vão tá recebendo aí Todas as notificações aí Do canal Vídeos novos Que eu tô fazendo já Tendo Clash of Clans aí Que vai ficar pronto Em breve E vai ter mais uns vídeos aí Principalmente de um jogo aí Que é As garotas adoram Não só garotas né Eu joguei também Eu gostei pra caramba Mas eu não vou comentar ainda Porque se não Alguns canais aí Já ficam atentos Mas logo logo Eu posto ele aí Que eu tô Quase dando final Então Eu vou ter Como falar Se é bom Se é ruim Se compensa Então galera Fica aí agora Com a instalação Que eu já enrolei pra caramba Então eu sei Que muita gente Para de assistir o vídeo Por aqui Então eu agradeço Todos os inscritos aí Obrigado Aos meninos As meninas Os papais As mamães Todo mundo que assiste o canal Vamos lá então Eu vou ensinar vocês A instalar a versão 1.0 Primeira coisa Abre aí a pastinha Certo The Viper 1.0 Abre o Horizon Já deixa aberto No notebook Ou no computador Seleciona todos Com o mouse São oito arquivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 São oito arquivos Selecionou Segura o mouse em cima Oito arquivos E arrasta até o Horizon Arrastando o Horizon Tá vendo que tem um maisinho E aqui a gente tá na parte cinza dele A gente vai soltar o mouse aqui Soltou Ele vai carregar os oito arquivos Tá carregando Carregou Vai ter isso aqui E já deixa o pendrive Já no notebook Vai ter isso aqui Safe to device Versão day one Aqui você vê O arquivo que é Que tá carregando E aí você vem aqui Pra passar ele pro pendrive Clica aqui E vem dispositivo USB O meu deu Que eu não tenho espaço Certo? Mas provavelmente O seu vai tá vazio Vai ter espaço E ele vai começar a carregar Geralmente Aparece algo carregando Aqui embaixo Aqui embaixo Certo? Aí vocês dão Um yes Que vai aparecer Depois que tiver concluído Passou a versão day one Fecha Aí vai ter aqui Data base Vocês vão fazer a mesma coisa Safe to device Dispositivo USB Deu que tá cheio De novo Só que aqui é o meu O seu vai carregar E vai aparecer uma mensagem Aqui pra você dar um E ok Vocês fecham Aqui ó galera Versão bootfix Deixei aqui Eu tirei do meu pendrive Pra mostrar como que acontece Com todos os arquivos Vocês vêm aqui Save to device Dispositivo USB Vai começar a carregar Tá vendo? Demora um pouquinho mesmo Vocês vêm aqui Tanto no link Quanto aqui ó Vocês vêm que tá carregando Se vocês abrirem a barra Tá vendo? Finalizou Tá vendo? Transferência E transferido com sucesso Pro seu Dispositivo USB Você dá ok Aqui a gente Volta né E aí ó Como passou Bootfix Pode fechar Nova versão Versão Adboard Mesma coisa Save to device Dispositivo USB Aqui ele pediu Ele fala que eu já tenho O arquivo E se eu quero Mandar ele de novo Igual Substituir Se aparecer isso pra vocês Vocês colocam Yes Não é pra aparecer Porque é pra vocês Estarem com o pendrive vazio Mas se caso aparecer Vocês colocam Yes Eu vou colocar Cancelar aqui Porque vocês já sabem O trajeto né Vai aparecer lá A telinha Depois que terminar E vocês dão ok De novo Versão stage Agora Mesma coisa Save to device Dispositivo USB E vai dar ok Fechou Novamente Versão face Zoom Save to device Dispositivo USB E vocês vão esperar Esse arquivo Como ele é maior Ele vai demorar bastante Né Então vocês tenham paciência Vocês abrem aqui Essa barrinha lateral direita Pra vocês verem Quando que ele vai acabar Beleza Quando ele acabar Ele vai aparecer Uma telinha aqui Vocês dão ok E aí fecha ele Bom galera Esse aqui é o editar datos Vocês tão vendo Ó editar datos É o edit É o famoso edit Esse aqui é um dos arquivos Mais importantes Que vocês vão ter que Ficar atentos Porque no de vocês Onde está aqui O nome do meu perfil Vai estar Public Perfil No de vocês Então vocês vão ter que Deixar o nome Do seu perfil Aqui Como faço isso Glauco Então é o seguinte Lembra que eu falei Pra vocês Transferirem O perfil De vocês Pro pendrive Então se ele tiver No pendrive Vocês vão vir aqui Em manage Aqui ele vai aparecer Os perfis Que vocês Já tiveram Né Ele salva Vocês vão selecionar O perfil Que vocês querem Favoritar E fecha aqui Aí vocês vão vir Aqui em change Clica aqui Vai estar aparecendo Aqui o perfil De vocês Onde está no profiles Fond No meu Nos seus Vai aparecer O perfil De vocês Vocês clicam nele E automaticamente Vai alterar aqui A foto Pro perfil De vocês E a tag Do perfil De vocês Aí está certinho Galera Tanto assim Vocês podem salvar Pro Save to Device Dispositivo USB E aí vocês transferem Beleza galera O edit De vocês Lembrando que tem que ser A versão do patch Passou Pro edit Fechou Data pack Mesma coisa E o data pack Lembrem-se Que tem que ser A versão Que vocês usam De acordo Com as DLCs Ou a versão U Ou a versão E Ou a versão U E E Certo A 1.0 Não tem erro Que o data pack É o único Mas nas próximas Vai ter essa Diferença De data pack U Data pack E E data pack Para quem vai usar O patch Pelo Pen drive Está tudo certo É só iniciar o jogo Quem vai colocar No HD Vem aqui Em configurações Sistema Armazenamento Dispositivo USB Que é onde vocês Salvaram E vocês vão lá Jogos e aplicativos PES 2017 Selecionem Tudo Tudo mesmo Que está aqui No caso Estes aqui São meus arquivos De uniforme E tudo mais Mas vocês vão pegar Os outros arquivos Que são Os data pack Data base Os dados editados Tem mais arquivo Aqui embaixo Espera aí Deixa eu mostrar para vocês Versão 1.0 As faces Aqui Faces 1.0 As DLCs E o que vocês vão fazer Vamos supor Versão Stage Vocês vão fazer isso Para todos Eu vou só Mostrar na Stage Clica no botão A Copiar E aí vocês mandam Aqui para o disco rígido Aqui está falando Que eu já tenho Então eu não quero substituir Mas aí ele iria Mandar para lá E aí tudo certo Vocês fazem isso Com todos os arquivos E mandam para o disco rígido Isso é válido Só para quem quer Jogar Com ele no HD Certo? Aí vocês também Já passam o perfil Que vai estar Provavelmente Aqui em perfis E vocês mandam lá Lembrando que Aqui ó Só para mostrar Para vocês No meu videogame O meu PES 2017 Aqui ó Está constando Com 14.2GB Por isso que eu falei Para vocês Que um pendrive De 16 Pode ser que Seja ótimo Seja suficiente De 8 De 4 Talvez não dê Certo galera? Vamos lá então Vamos para o jogo Chegou Selecione um dispositivo De armazenamento Para salvar E carregar dados Até chegar Nessa tela Aqui vai demorar Um pouquinho Não eu demoro Mas vamos lá Dá Aperta A E aqui ó Disco rígido Certo? Para quem Está com HD E vai ter Disco Removível Se eu não me engano Que é para quem Usa o pendrive Então se você Vamos supor que Esses jogos Salvos na nuvem Seja o do pendrive Então quem for Pelo pendrive Vem no disco Removível Quem for no disco Rígido Que é o HD Vai no disco Rígido O meu está salvo No HD Então eu entro Por ele E entrou no jogo Vamos lá Vamos rapidinho Só para vocês Confirmarem Vocês entram no jogo Coloca aí uma partida Amistosa Ou se quiserem Entrar pelo extras Mesmo E verem lá Os times editados Mas aqui eu acho Mais rápido Que você já entra Na partida E já escolhe Aqui né Aqui é da atualização Ao vivo Lembrando que A atualização ao vivo É Por exemplo Se você alterou Lá o jogador As nossas transferências Elas não vão entrar Na online Porque são diferentes Essas versões Vamos supor O Gabriel Jesus Se ele estiver no Palmeiras Aqui na 1.0 E você entrar online Ele já vai estar No Manchester City Entendeu Aqui ó galera Os símbolos Todos mudados Isso aqui é só para Eu não vou mostrar todos Só para vocês verem Aqui eu vou mostrar A Premiere E a Santander A Liga Espanhola Só para vocês verem E confirmarem Que o patch Está Beleza Está tudo certinho Aí Olha lá Uniformes Aí Então é isso galera De instalação É isso aí Dá 1.0 Beleza Tchau 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 Tchau